Agora nós vamos para a quinta lei universal da aprendizagem humana. Vamos lá! Todas as operações mentais que realizamos dependem da nossa memória. Todas, absolutamente todas, sem exceção. E, indiretamente, todas as nossas habilidades mentais, cognitivas, dependem da aprendizagem que construiu essa memória. Vocês vão perceber que todos esses enunciados estão relacionados entre si. Eles não são instantes, separados. Muitas vezes, para explicar um, eu vou falar do outro. Mas agora, a nossa quinta lei universal da aprendizagem humana nos diz, simplesmente, o seguinte. Todas as operações mentais que nós realizamos dependem da nossa memória. Então, que operações mentais? A fala. Para falar, para pensar, eu preciso da memória. Se eu esquecer a palavra, eu não consigo falar. Então, o que é a linguagem, praticamente? Veja, a discussão filosófica sobre a linguagem é uma discussão, assim, quase que interminável. Mas o que eu vou falar agora, você não ouviu ninguém falando. Que a linguagem é o transbordamento da nossa memória. Por quê? Porque eu não consigo falar de outra coisa que não esteja armazenada na minha memória. E o que eu estou fazendo agora é recuperando o que está armazenado na minha memória. Então, é por isso que eu estou falando para vocês que a memória é a função cerebral por excelência. E a memória nós conseguimos estudar. Muitas das coisas que nós chamamos de operações mentais e de funções superiores, como a inteligência, a nossa capacidade de decidir, a nossa consciência, tudo isso é muito mal estudado pela ciência. Muito mal estudado. Porque a gente não consegue entender qual que é a matéria-prima da inteligência. E a matéria-prima da inteligência é a memória. A matéria-prima da linguagem é a memória. A matéria-prima da consciência é a memória. Então, portanto, consciência, linguagem, consciência, linguagem, a nossa fala, o nosso pensamento, a nossa capacidade de decidir, são faces de uma única coisa chamada memória. Então, mentalmente, você não consegue fazer nada que não dependa da sua memória. É por isso que eu falo que a memória é a sua função cognitiva superior. Eu poderia falar praticamente, vou exagerar aqui, mas talvez eu esteja certo. Talvez a única função do cérebro seja essa. Talvez a única função, digamos, mental do cérebro seja justamente essa, de armazenar as nossas memórias e tornar possível a recuperação dessas memórias. Ah, professor, mas eu jogo bola. Beleza, se você joga bola, pra você memorizar como fazer um drible, pra você ter o domínio, pra você ter o domínio de um drible, pra você ter o domínio de uma jogada, de um passe, de uma cabeceada, enfim, seja do que for, no jogo de futebol, tudo isso você treinou. E tudo isso ficou armazenado na sua memória declarativa e na sua memória corporal. Na sua memória não declarativa. Dessa sua memória que está, digamos, que orienta e que informa todo o seu corpo. Então o sujeito que está nadando, 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 ele está treinando a natação pra ganhar uma competição olímpica, por exemplo. Então à medida que ele melhora, ele não melhora só os seus músculos. É óbvio que ele vai melhorar os seus músculos, vai melhorar a sua capacidade torácica, mas ele vai memorizar os movimentos que ele precisa fazer, os movimentos corretos para ter um desempenho dentro da piscina, que seja um desempenho otimizado e que lhe permita ganhar uma medalha olímpica. Se você toca música, se você joga xadrez, você só precisa da sua memória. Pro xadrez você vai precisar da ponta dos dedos pra mexer uma peça. Mas se você jogar com o tabuleiro na mente, nem isso você vai precisar. Vai precisar só de falar. E pra falar você vai precisar memorizar as posições do tabuleiro, você vai precisar memorizar, saber, tirar da sua memória os nomes de cada uma das peças, tudo isso. Então é muito difícil você escapar dessa minha afirmação de que tudo que você sabe está memorizado, fixado, armazenado, estocado em algum lugar do seu cérebro e todo o seu sistema nervoso e que quando for oportuno, quando for necessário, num jogo, numa audição, numa apresentação musical, numa prova, num exame, num concurso, num vestibular, num Enem, você vai precisar recuperar, realizar aquele processo de evocação. Que quanto mais treinado estiver esse seu processo de retirada e de evocação, mais facilmente você vai conseguir tocar sua música no piano, no violão, no violino, mais facilmente você vai conseguir realizar uma jogada no futebol, no basquete, no tênis, no ping-pong, mais rápido você vai conseguir nadar, mais fácil você vai ganhar uma partida de xadrez, enfim, mais fácil você vai falar, mais fácil você vai discutir com quem você tiver que discutir. Tá bom? Pois bem, vamos agora para a sexta lei universal da aprendizagem humana. Muitas, mas nem todas, das nossas atividades psicomotoras também dependem diretamente da nossa memória, mas não exclusivamente. Dependem diretamente da nossa memória, mas não exclusivamente. Então, olha só, essa sexta lei universal da aprendizagem humana, ela está já ligada com um pouco daquilo que eu falei. Quando eu falo que eu tenho atividades psicomotoras, quando eu falo que eu estou, por exemplo, desenhando alguma coisa, tocando uma peça no violão, no piano, no violino, na flauta, no instrumento que for, na bateria, há aí uma exigência mental, mental, mnemônica da minha memória, que eu preciso puxar, recuperar tudo aquilo que eu sei em termos de ritmo, de melodia, de possibilidades no xadrez, de fala, de palavras, tem que puxar tudo isso. Mas se eu estou escrevendo, eu também tenho uma memória que é uma memória não declarativa, que é uma memória sinestésica, que é uma memória do meu corpo, que é uma memória que é uma habilidade que eu fixei à medida que eu exercitava a minha caligrafia. A mesma coisa diz respeito a todos esses exemplos anteriores que eu dei, com relação às atividades esportivas, com relação às atividades musicais. Então, eu digo que está diretamente, eu digo que a execução dessas atividades está diretamente ligada com a memória, ou seja, com a minha aprendizagem, mas não exclusivamente. Por quê? Porque se eu machuquei a mão, se eu cortei algum tipo de nervo do meu braço, eu vou perder a capacidade de enviar o comando correto para realizar esse tipo de procedimento. Esses dias, o que aconteceu comigo? Eu, ano passado, ano passado não, em 2018, eu corri a São Silvestre com o meu filho, 2018, no dia 31 de dezembro de 2018. Então, eu estava bem, estava bem mais magro e tal, corri a São Silvestre. Estava forte, firme. Alguns dias depois, eu fui andar com os meus filhos e eu torci o pé. E torci feio, andando, andando, não foi nem correndo. Alguns dias depois da São Silvestre, eu fui andar aqui perto da minha casa mesmo, e torci o pé e machuquei. Pois bem. Aí o doutor aqui, sabe tudo de ortopedia. O que eu fiz? Eu coloquei uma daquelas tornozeleiras, tá bem? Para fixar o meu pé. Andei de muleta uns dois dias e pus uma tornozeleira. E eu dormi com a tornozeleira. Dormi com a tornozeleira. No dia seguinte, o doutor ortopedista aqui, que sabe tudo de ortopedia, não sentia parte do próprio pé. Uma parte do peito do meu pé, uma parte do meu calcanhar, ficou completamente adormecida, mesmo depois de ter tirado a tornozeleira. Aí passou um dia, eu estou com o meu pé adormecido. Dois dias, estou com o meu pé adormecido. Três dias, adormecido. Um mês, o negócio não volta. Estive aqui no médico, o médico mandou eu fazer um exame, um exame diferenciado. Tomei um monte de choques aqui na perna, nas pernas, na perna esquerda, na coxa, no calcanhar, na panturrilha. Aí o médico simplesmente falou para mim assim, Rubens, você usou por muito tempo a tornozeleira muito apertada e você rompeu o nervo. Rompeu o nervo. Então você perdeu a sensibilidade do seu pé. Mas por sorte foi uma sensibilidade parcial, de um lado do pé. Não perdi toda a sensibilidade do pé, senão eu teria perdido todos os movimentos. Então, a minha habilidade de andar, por exemplo, ficou parcialmente comprometida. Porque não bastava simplesmente lembrar como se anda. O que aconteceu comigo é que eu tive uma ruptura do nervo. Então, eu perdi uma ligação nervosa que enviava um comando para o meu pé. Tá bem? Então aí eu fiquei com mais medo de andar e de correr ainda. Então isso prejudicou a minha atividade física naquele momento, porque toda hora o meu pé estava dormindo. Toda hora o meu pé estava dormindo, dormindo assim, formigando. Formigando. Uma outra vez também, muito tempo atrás, quando eu tinha 12 anos, eu quebrei a perna. Mas não teve nenhuma ruptura de nervo, nada disso. Então eu fiquei quatro meses engessado. Então eu tive que aprender a andar de novo. Aprender a andar de novo. Então, por quê? Porque eu fiquei quatro meses sem andar, eu não dobrava mais a perna, e quando eu dobrava, doía. Então eu tive que reaprender a andar novamente. Meus músculos estavam enfraquecidos. Então é por isso que eu estou falando que as nossas operações psicomotoras, as nossas operações motoras mesmo, né? De andar, de mexer com o braço, de dar uma raquetada no pingue-pongue, uma raquetada no tênis, uma abraçada, elas dependem da nossa memória, mas não exclusivamente. Por quê? Porque nós temos todo o nosso corpo, nosso corpo físico, propriamente falando, que também está envolvido nesse processo de recuperação e de exercício de uma habilidade qualquer. Tá claro? Então, se eu quebrei o braço, eu não vou conseguir tocar o violão com o braço quebrado. Simples assim. Então eu estou afirmando aqui, de acordo com a nossa sexta lei universal da aprendizagem humana, que as nossas atividades psicomotoras também dependem da nossa memória, no sentido de que essas atividades dependem de um processo de aprendizagem, ok? Dependem do nosso processo de aprendizagem. Mas não exclusivamente, porque se eu tiver algum tipo de lesão, ou se eu tiver algum tipo de deficiência física, talvez a memória que eu tenha disso não seja suficiente para que eu realize esse procedimento. Se eu ficar com a mão quebrada, eu não vou conseguir tocar música nenhuma no violão. Ok? Muito bem. Agora nós vamos para a sétima lei universal da aprendizagem humana. Tudo que nós aprendemos passou pelos nossos sentidos. Absolutamente tudo. Não tem como você afirmar que alguma coisa que você saiba não tenha passado pelos nossos sentidos. Aqui tem uma discussão filosófica, assim, muito complicada entre racionalistas, empiristas, né? Mas a gente não vai entrar por aí. Não vai entrar por aí. Nós vamos simplesmente entender que tudo que você aprende, até mesmo a matemática, a matemática 2 mais 2, que é uma coisa completamente abstrata, passou pelos nossos sentidos. Você teve que aprender o que é 2, você teve que ouvir o número 2, você teve que ouvir o outro número 2, 2 mais 2, teve que ouvir a expressão mais, ou ainda, você teve que ver o 2 escrito, o sinalzinho do mais escrito, o outro 2 escrito, o sinal do igual, para fazer essa soma 4. Então, tudo que nós aprendemos passou pelos nossos sentidos. Nós temos um caso muito famoso daquela escritora chamada Ellen Keller. Ela foi uma menina cega, uma menina não, foi uma pessoa que passou a sua vida inteira cega e surda. Ela teve uma crise de escala latina quando tinha 18 meses, e a partir daí, ela simplesmente nunca mais ouviu, e nunca mais viu, nunca mais enxergou nada. E, portanto, ela não teve tempo suficiente para aprender a falar, não teve tempo suficiente para aprender o nome das coisas. Então, como que essa pessoa poderia se comunicar? Como que ela poderia se comunicar se ela nunca viu e nem ouviu nada? Ela tocava as coisas, ela conseguia andar pela casa dela. Então, ela sabia quem era a mãe pelo toque, ela sabia quem era o pai pelo toque, pelo tipo de roupa que ele vestia. Mas, para saber qualquer coisa, para identificar qualquer coisa, ela tinha que encostar, tinha que tocar. Então, o pouco do mundo que ela sabia, ela sabia pelo tato. Pois bem, com a Ellen Queer, o que aconteceu? Os pais contrataram uma espécie de mentora, uma espécie de babá, uma espécie de professora, e ela se chamava Annie Sullivan. Tem um filme famoso chamado O Milagre de Annie Sullivan. Então, Annie Sullivan, inclusive, tinha até um problema de visão. Eu não sei se ela era cega, se ela era parcialmente cega, mas ela tinha um problema de visão. Mas ela enxergava parcialmente, mas ela também falava e, portanto, ouvia. E aí ela vai ser a educadora de Ellen Keller, dessa menina que, como se não me engano, com 7, 8 anos, ela praticamente só emitia alguns grunidos, não falava, e tudo que ela fazia era única e exclusivamente por meio do tato. Pois bem, a Annie Sullivan começou a soletrar as letras, o que nós chamamos aqui no Brasil de libras, a linguagem dos sinais. Ela começou a soletrar a linguagem dos sinais na mão, nas mãos da Ellen Keller. Então, imagina que ela fazia os sinais assim. Então, era como se fosse uma espécie de digitação nas mãos da Ellen Keller. E a partir daí, a Ellen Keller demorou para entender o que estava acontecendo. Mas a cena famosa e o momento de iluminação da menina cega e surda foi quando ela percebeu o seguinte. A Annie Sullivan, a professora, digitou a palavra água na mão da menina e jogou água na mão da menina. Pegou água de uma jarra, por exemplo, alguma coisa assim, e molhou a mão da menina e digitou a palavra água na mão da Ellen Keller. Muito bem, até aí nada de mais. Aí, num certo momento, numa outra hora do dia, elas foram até uma espécie de bomba, essas bombas de tirar água do poço, e a Ellen Keller pôs a mão embaixo da bomba, a Annie Sullivan bombeou a água, molhou a mão da Ellen Keller, e aí, de novo, numa situação diferente, a Annie Sullivan digitou de novo a palavra água nas mãos da Ellen Keller. E aí, ela descobriu que as coisas tinham um nome. Aí ela descobriu que aquela coisa molhada, aquela coisa que escorria pela mão dela, tinha um nome, que era água. Não sei como que se escreve água, com a linguagem dos sinais. Ela digitou na mão da Ellen Keller a palavra água, e aí, naquele momento, a Ellen Keller fica assim, quase que em transe. A Ellen Keller ficou eufórica, porque ela teve o sinal, ela percebeu que as coisas que existiam ao redor dela tinham um nome. E aí, ela queria saber o nome de tudo. Então, a partir daí, a Annie Sullivan começou a ensinar o nome das coisas que estavam ao redor dela, para que ela pudesse se comunicar. Então, nesse momento, ela começa a aprender o nome de todas as coisas por meio da digitação, por meio da linguagem dos sinais, na sua própria mão. Então, é um caso famoso, é uma história de superação maravilhosa, e Ellen Keller se tornou escritora, se tornou intelectual, se tornou ativista social, sendo cega e surda. Então, estou falando isso aqui para mostrar que tudo que nós sabemos passa pelos nossos sentidos. No caso da Ellen Keller, tudo que ela soube, tudo que ela aprendeu do mundo, passou pelo tato. Única e exclusivamente pelo tato. Ela fala, inclusive, depois ela aprendeu a ler braile, e aí ela pôde ler quantos livros ela quisesse. Mas é interessante ela falar que alguns raciocínios... Antes dela aprender a ler em braile, alguns dos raciocínios dela, algumas das memórias dela, não é uma memória como a nossa, falada, linguística, não. Era uma memória tátil. Quando ela pensava, a memória que ela tinha, o que vinha para a memória dela, era exatamente a frase escrita, digitada, na mão dela. Era essa a memória que ela tinha. Como quem diz? Ela pensava, ela pensava por meio da memória que ela tinha. E a memória que ela tinha era uma memória digital, era uma memória tátil. Tá vendo? Então, o nosso pensamento é a nossa memória. Não são duas coisas diferentes. A gente pode falar que o nosso pensamento é a nossa memória fluindo, é a nossa memória transbordando. Muito bem, agora, essa sétima lei universal da aprendizagem diz simplesmente que tudo que nós aprendemos passa pelos nossos sentidos. Tudo que aprendemos passou pelos nossos sentidos. E eu duvido que você consiga me provar que você saiba qualquer coisa que não tenha passado pelos seus sentidos. A oitava lei da aprendizagem humana. Quanto mais sentidos estiverem associados ao processo de aprendizagem, mais intensa, mais duradoura e mais permanente é essa aprendizagem. Então, vejam, uma coisa vai ligando com a outra. Eu estou falando dos sentidos aqui. No caso de Ellen Keller, ela aprendeu tudo pelo canal do tátil. Nós temos o privilégio, muitos de nós, a maioria de nós, tem o privilégio de poder aprender tudo por meio da visão, da audição, do tato, do paladar e do olfato. O nosso olfato é muito pouco desenvolvido. Mas também porque nós precisamos pouco dele. Então, o nosso olfato é um sentido que não foi desenvolvido. Eu, por exemplo, dificilmente falei para os meus filhos assim, para os meus filhos, olha, esse cheiro é o cheiro da rosa. Esse cheiro é o cheiro do feijão. Esse cheiro é o cheiro, sei lá, da chuva chegando. Então, os meus filhos e eu não desenvolvemos uma memória olfativa porque nós não fomos educados. Mas se eu fosse perfumista, se eu trabalhasse com perfume, ou se eu tivesse, sei lá, um outro tipo de vida, talvez mais no interior, mais na roça, talvez os cheiros fossem mais importantes para mim e eu educasse, eu precisasse ensinar para os meus filhos o que é o cheiro de uma rosa, o que é o cheiro de um animal chegando e sei lá mais do que, tá bom? Por exemplo, uma coisa que eu me arrependo de não ter ensinado para os meus filhos, as notas musicais. Eu poderia muito bem, quando eles eram pequenininhos, ter ensinado assim para eles, olha, esse som aqui, esse som é Dó maior, esse som aqui, é Ré maior, esse som aqui, é Si, enfim. Eu podia ter ensinado para eles o nome dos sons, poderia ter ensinado, mas não ensinei, esqueci. Puxa vida, eu tenho piano, tenho flauta, tenho cavaquinho, tenho violão em casa, três, quatro violões em casa e me esqueci de ensinar os nomes das notas para os meus filhos. Agora já era, agora já tem 17, 19 anos, mas se eu tivesse feito isso com eles, ensinado os nomes dos sons, certamente eles teriam o que nós chamamos hoje de ouvido absoluto. Eles seriam capazes de identificar o tom da minha voz agora. Eles seriam capazes de identificar e de dar nome a cada um dos sons, tá bem? Mas eles não foram ensinados a isso. As pessoas que cresceram numa família musical, muito provavelmente elas têm muito mais chances de terem o chamado ouvido absoluto. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Olha, vamos ver de novo. Quanto mais sentidos estiverem associados ao processo de aprendizagem, mais intensa e permanente é a aprendizagem. Vocês já ouviram falar daqueles estilos de aprendizagem, né? Ah, fulano é auditivo, fulano é sinestésico, fulano é visual. Nada disso foi comprovado. Eu cheguei até a colocar um pouco disso no meu curso, mas nada disso foi... Mas tudo isso está hoje sendo questionado. O que nós sabemos é exatamente isso. Quanto mais sentidos envolvidos no seu processo de aprendizagem, mais fácil será a memorização, o armazenamento e depois a recuperação. Ah, professor, mas eu gosto muito de assistir a aula, assistir as aulas. Tudo bem, você pode ter uma preferência por assistir as aulas, por ver as aulas ou por ler. Então, você pode ter uma preferência visual. Você pode ter uma outra preferência auditiva. Ah, eu gosto de ouvir audiolivros, ou ouvir as pessoas falando. Eu consigo me lembrar das pessoas falando. Tudo bem, também. Tudo bem, também. Isso é mais uma preferência. O que importa é que você vai aprender muito mais rapidamente se você utilizar de todos os sentidos. Se ao mesmo tempo que você vê, você também consegue ouvir, e dependendo do que você tiver que aprender, se você puder fazer também. Veja só, eu não vou conseguir aprender a nadar se eu não pular na piscina. Eu vou ter que me mexer para aprender a nadar. Não é o tipo de coisa que eu vou conseguir aprender apenas lendo um livro, ou apenas ouvindo alguém falar. Olha, para nadar você tem que bater os braços assim, e bater as pernas assado. Você passar um ano tendo aula teórica de natação. Não adianta isso. Isso não vai fazer você nadar. Você vai precisar efetivamente treinar o seu corpo para criar essa memória sinestésica, para criar essa memória corporal, essa memória procedural, essa memória procedimental, que é uma memória não declarativa, que é uma memória que não está associada com as palavras, com a memória, com a lembrança das palavras. Então, nós ouvimos muito isso, mas isso hoje é chamado de um neuromito, no sentido de que é algo que não foi comprovado. O que não foi comprovado? Ah, o João é auditivo. Tá bom, então ele só vai aprender pela audição. A Maria é visual. Então ela só vai aprender lendo. Então não existe nenhuma prova de que o sujeito visual que só aprende lendo e de que o sujeito auditivo que só aprende ouvindo vai ser melhor do que qualquer outra pessoa que tenha aprendido qualquer coisa com os sentidos mesclados. Por quê? A ideia de você misturar os sentidos é muito mais poderosa porque você gera mais associações. Então quando eu falo a palavra associação, por exemplo, eu consigo aqui, eu lembro do som, associação, agora eu estou visualizando na minha mente as letras associação, 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 então eu estou lembrando aqui, associação, cia, cedilha, átio, estou visualizando as letras na minha frente, eu estou ouvindo o som, como eu falo associação, é complicado, porque tem três sons sibilantes, associação, então eu corro o risco de trocar aí os sons de s por dois s e por cedilha, não é? Mas eu soletrei certinho pra vocês. Mas pra soletrar certo, pra não errar, o que eu fiz? Eu escolhi essa palavra exatamente por causa da dificuldade dela. Eu estou lembrando do som, eu estou lembrando das letras, eu consigo imaginar a palavra escrita, então tudo isso facilita a minha lembrança, a minha rememoração, a minha recuperação das palavras. Então, se você puder aprender usando o maior número de sentidos que você estiver à sua disposição pra aprender aquilo, melhor, tá bom? Então, se você puder, tiver que aprender a fazer uma experiência química, lendo, lendo a experiência química, lendo como se faz, ótimo, você vai conseguir aprendê-la. Mas se você puder estar num laboratório, nesse laboratório você vai sentir ali o cheiro do enxofre, o cheiro do ácido sulfúrico, o cheiro das coisas se misturando, de repente alguma coisa começa a borbulhar e você sente não só o cheiro, mas você sente o calor que está sendo produzido por causa daquela mistura e você está vendo aquela coisa saindo do tubo de ensaio e você está ouvindo alguém falar, você vai associar tudo isso. Você vai associar o cheiro, vai associar o calor que você pega pelo tato, você vai associar a explicação do professor, você vai associar com aquilo que você está vendo e você tem muito mais ganchos, muito mais... e assim você tem muitos ganchos a mais para facilitar a apreensão, o armazenamento, a estocagem, a fixação desse experimento que você aprendeu. Tá bom? Então, quanto mais sentidos envolvidos, muito melhor para a sua aprendizagem. A nona lei da aprendizagem, essa aqui é importantíssima. Nós aprendemos aos poucos. A nossa aprendizagem, ela é gradual. A nossa aprendizagem, ela é milimétrica. Não dá para você ler um livro como esse aqui, de 500 páginas, vamos ver, 440 páginas, num dia de lembrar de tudo. Você não vai lembrar, você vai perder quase tudo. É por isso que eu, que sou um leitor voraz, aqui ó, eu pinto, eu pinto o que eu leio. Tá vendo? Por quê? Porque isso aqui é o mais importante para mim. Aí o que eu faço? Eu pego e retorno depois para aquilo que eu li. E não só leio, como eu também anoto, não só pinto, como eu também anoto. E as minhas anotações vão caminhando dentro do livro, sempre junto com uma canetinha dentro do livro. E aí eu faço anotações. Nesse caso aqui, olha essas anotações. Então eu risquei ali, circulei algumas palavras. Olha lá, ele viu 30 desenhos, 10 minutos após a exposição, outros 30 depois de um dia, outros 30 após 3 dias, e os 30 desenhos restantes passado uma semana. Então esse aqui é um teste ao qual foi submetido aquele rapaz, o Henry Molleison, que perdeu parte do seu hipotálamo. Olha só essa página, como que ela está. Olha só. Toda dobrada aqui no... Está vendo? Dobrada, arriscada. Aqui tem algumas anotações escritas aqui embaixo. Está vendo? Então, esse livro aqui, olha só que doideira esse livro aqui. O livro sobre a memória, cheio de anotações internas. Está vendo? Que são importantes para mim. Por quê? Porque eu não consigo memorizar tudo de uma vez. É muita informação. anotação. Então, olha só. Está vendo? Olha lá. Então, eu faço anotações e eu retorno para essas anotações depois. Isso aqui é uma página importante para mim. Está cheio de post-it. Eu coloquei ainda mais dois post-its coloridos aqui em cima. Está vendo? É uma página importante para mim. Então eu vou voltar nela e vou ver o que eu marquei de tão importante nessa página. Por que isso? Porque não adianta eu ler um livro desse numa corrida só. Num tiro só. Não adianta. Eu posso ler num tiro só uma história, um romance, alguma coisa assim. Mas mesmo assim eu vou perder muito depois. Vou esquecer muito do romance depois. Então, se você está lendo uma história, uma narrativa, uma novela, um romance, sei lá, um Harry Potter, deve até ser um Harry Potter da vida. Ou pode ser mesmo Os Irmãos Kramasov de Dostoievski. Cadê o meu Dostoievski? Está aqui, ó. Dostoievski está aqui. Pode ser até alguma coisa maior assim. Mas o que você vai fazer? Aí você lê um pedaço da história e você... Isso aqui é um livro sobre Dostoievski, não é? Os Irmãos Kramasov não estão aqui. Mas você lê, por exemplo, uma história grande como a dos Irmãos Kramasov e do Dostoievski e depois você conta para alguém. Porque contando você faz o exercício de rememorar e de fixar. Então, a aprendizagem ela se dá milimetricamente aos poucos. Nós aprendemos um pouquinho por dia, um pouquinho por hora. Não tem jeito de eu, como eu falei, ler esse livro aqui hoje inteiro, vou ficar cansado e vou ficar com o meu cérebro saturado e não vou lembrar quase nada dele. A aprendizagem ela é gradual, ela é milimétrica. A aprendizagem ela se dá sempre aos poucos. então não adianta você muitas vezes querer estudar três, quatro, cinco, dez horas seguidas porque você não vai aprender. Seu cérebro fica saturado. Então é a mesma coisa que você ficar jogando dez mil litros de água num potezinho desse aqui. Por que que não vai funcionar? Porque aqui cabe quase um litro, 750 ml. Então, dos outros nove mil, 999 litros vão se perder, vão pro ralo. Então não adianta eu enfiar esse livro inteiro aqui, ó, aqui dentro. Por quê? Porque não vai caber. Vai transbordar. Eu vou esquecer. Então, você precisa aprender um pouco por dia. Um pouco por dia. E lá no curso Como Estudar a gente explica como que você faz o seu horário, quanto tempo deve durar cada período de estudo e quantos períodos de estudo você pode ter por dia e como você deve revisar os seus períodos de estudo. Então, tudo isso nós ensinamos de forma prática lá no Método de Como Estudar. Agora, eu só estou te dando aqui, digamos, os princípios e aquelas que eu chamo de as leis universais da aprendizagem humana. Muito bem. Aprendemos aos poucos, pois a aprendizagem é sempre gradual, milimétrica, em pequenas partes. Agora, vamos para a décima lei da aprendizagem humana. Esse décimo enunciado, ele já é um pouco mais imperativo. Ele já está dizendo o que você deve fazer. A décima lei da aprendizagem humana é muito simples. Para aprender melhor, você precisa dormir bem. E dormir bem significa ter quantidade e qualidade. Não existe isso de dormir duas horas, mas foi com altíssima qualidade. Não. O seu cérebro exige uma quantidade mínima de sono. e essa quantidade mínima de sono ela tem que ter qualidade também. Então, lá no Método Como Estudar eu tenho lá, se eu não me engano, 20 ou 30 aulas pequenas, aulas de 6, 7 minutos, falando sobre cada um dos aspectos da importância do sono para você aprender melhor. Então, nós já sabemos que é durante o sono que nós consolidamos a nossa memória. para mim é muito comum acontecer isso. Eu pego um livro novo que me deixou muito empolgado. Esse livro aqui mesmo é um deles. Esse aqui é Aprendizagem e a Origem da Consciência que eu já mostrei para vocês. Esse aqui. Quando eu comecei a ler esse livro, eu sonhava com esse livro. Sonhava com esse livro. Quando eu comecei a ler Guimarães Rosa, eu sonhava com Guimarães Rosa. Então, há determinados assuntos que quando eu começo a estudar, eu sonho com aquilo. Eu sonho com aquilo. Então, nós sabemos já, os estudiosos já sabem que o sono é importante para que nós consigamos realizar o processo de consolidação da nossa aprendizagem. Se você estudar e não dormir, você não vai consolidar, você não vai fixar, você não vai armazenar com permanência aquilo que você precisa aprender. Nossa décima primeira lei universal da aprendizagem, a décima primeira lei universal da aprendizagem. A atividade física favorece a aprendizagem. Ok? Eu sempre recomendo, sempre recomendo que você que está precisando estudar qualquer coisa, também faça atividade física. Eu simplesmente recomendo, mas você, ao fazer uma atividade física, você precisa de uma orientação profissional. Se você tiver algum tipo de problema cardíaco, algum tipo de problema de qualquer natureza que eu não conheça, e eu não sou a pessoa ideal nem a pessoa correta para te orientar nesse sentido. Para fazer atividade física, você precisa de orientação de um profissional da educação física ou de alguma área específica da saúde. Ok? Eu, como profissional que trabalha com aprendizagem, com aprendizagem, eu sei que os estudos indicam, corroboram que a atividade física melhora a aprendizagem humana. Os médicos hoje dizem que se você quiser proteger o seu cérebro, se você quiser proteger o seu cérebro do Alzheimer, nem palavra cruzada e nem sudoku, a melhor forma que você tem para proteger o seu cérebro do Alzheimer é fazendo atividade física. É a atividade física que vai proteger o seu cérebro. E, ao mesmo tempo, é a atividade física que também vai facilitar o processo de aprendizagem. Há alguns estudos que dizem que se você fizer algum tipo de atividade muscular, alguma atividade de musculação depois de um período de estudo, esse período de estudo, esse conteúdo estudado nesse período de estudo vai ser fixado com mais facilidade. Então, se você assistiu aquela minha aula que eu dei na Casa do Saber, lá eu falo que há algumas práticas que são sempre realizadas pelos expertos. E algumas das práticas deles são as práticas espaçadas, alternadas e intercaladas. Então, quando você vai intercalar algum tipo de prática, significa que você vai fazer alguma coisa diferente do que você estava fazendo. Então, é muito mais proveitoso, você vai ter muito mais rendimento se você estudar um pouco depois fizer uma atividade física e estudar um pouco mais do que se você estudar e estudar e estudar. Entendeu? Então, se você tiver três períodos disponíveis, você estudar no primeiro período, fazer uma atividade física no segundo período e depois estudar no terceiro período, você vai ter mais aproveitamento do que se você estudasse, estudasse e estudasse. Está claro isso? Isso aqui eu explico melhor em outros momentos do nosso curso, mas aqui é só para fortalecer essa ideia. A atividade física favorece a aprendizagem. E se você puder fazer alguma atividade física, encontre uma pessoa que possa orientá-lo para fazer essa atividade, para que você não se machuque, para que você não tenha nenhum problema sério, nenhuma sequela em função do tipo de atividade que você está fazendo. Está bem? Eu só estou dizendo que a atividade física favorece a aprendizagem. A atividade física que você vai fazer, você tem que discutir com alguém que possa dar essa orientação para você de forma correta e de forma precisa e orientada. Porque eu não sou profissional da saúde e eu não sou professor de educação física. Muito bem? Vamos lá, então. Obrigado.